O anjo a gente consegue olhar pra ele ou é como Deus que é impossível você... Depende em que nível de visão você tá tendo, porque você pode ter uma visão, por exemplo, espiritual de olho fechado, isso você pode ter. Agora, quando você tem de visão aberta, é complicado. Eu vou contar a minha experiência de ter visto anjo e também demônio. Porque a descrição que... Já viu a representação e segundo a descrição da Bíblia, fica um ser assustador, né? Tantos olhos, tantas asas e não sei o quê. Dos anjos, o que a gente tem são querubins, serafins, arcanjos e anjos. E ainda você tem os seres viventes, que aparecem lá em Apocalipse, que são seres que parecem, alguns afirmam que até são os serafins. Porque ele tem quatro caras, tem seis asas, eles têm semelhança aos serafins lá de Isaías, né? Capítulo 6. E existe a ideia do anjo da guarda, um anjo pra cada pessoa? Sim. Eu não tenho dúvida. É? Eu não tenho dúvida. Ah, a Bíblia fala, o anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que o temem e os livram. Os anjos, eles cuidam de nós. A Bíblia diz que eles são ministradores... Mas tem um anjo, por exemplo... Muito provavelmente você tem um anjo, um ou mais, né? É que eles não atuam num espaço que a gente entenda. Ele pode estar aqui, pode estar em outro lugar ao mesmo tempo de outra pessoa? Não, não. Existem duas coisas diferentes. A dimensão espiritual deles é uma outra dimensão, não é um mundo físico. Tá. Mas se eles estão aqui, eles estão enxergando, como se fosse por um buraco de minhoca, eles estão enxergando a nossa dimensão. Tá. E atuando. E atuando. Eles podem, inclusive, estar aqui na nossa dimensão, só que estando em outra dimensão, porque senão eles incorporariam. É, mas por exemplo, do jeito que a gente falou que um demônio pode colocar pensamentos ruins... Ele pode até entrar numa pessoa. O quê? O demônio? Lógico. Sim. Mas os anjos, eles também atuam soprando... Os anjos, eles nos protegem. Eles não influenciam no... Podem influenciar também. Falando alguma coisa? Pode. Você para de beber Coca-Cola. Não, eles podem dizer assim, não vá por aí. Ah, é? E você achar que... Você fala, poxa... Não é legal por aqui. Aquele cara, não gostei daquela pessoa. Eu não tenho dúvida que eles fazem isso. Entendi. Mas eles não incorporam. Não. Eles não incorporam porque nós já temos o Espírito Santo habitando em nós. Então, o propósito de entrar na vida de uma pessoa não é um propósito de Deus para os seres angelicais. Mas os demônios, eles querem possuir na força, né? Entendi.